A formação do solo pode se dar por meio de diversos processos que são desencadeados por alguns fatores imprescindíveis para a formação desse solo. E é nesta aula que nós conheceremos quais são esses fatores e de que forma eles atuam no processo de formação dos solos. A formação do solo decorre da interação entre muitos fatores ambientais que condicionam e determinam a ação de processos pedogenéticos. E esses processos pedogenéticos vão agir diretamente sobre o regolito. E antes de compreender como se dão essas interações, é importante que nós conheçamos um novo conceito, que é o conceito de pedosfera. PEDO vem de solo. Esfera, estamos nos referindo a um conjunto. Então, pedosfera é o conjunto de todos os solos presentes no nosso planeta. Então, nós poderíamos dizer que a pedosfera atua como se fosse uma fina camada, uma pele do nosso planeta. Havendo ali a sua ausência apenas no local onde há corpos hídricos e também nos locais de afloramento de rochas. Bom, a pedosfera interage de forma direta com diversas outras esferas do nosso planeta, como, por exemplo, a atmosfera, hidrosfera, litosfera e a biosfera. Então, citaremos alguns exemplos aqui de como se dá essa interação. Entre a pedosfera e a atmosfera, por exemplo, nós podemos citar a emissão de gases e a troca de energia. Nós sabemos que no solo há respiração de raízes, há respiração de micro-organismos, liberando CO2 e diversos outros gases, que são também liberados ali por meio dos poros do solo, chegando até a atmosfera. A hidrosfera está diretamente relacionada também com a pedosfera. O solo, além de atuar como um filtro de água, ele ali está responsável também pelos processos de infiltração e por reduzir ou facilitar os processos de evaporação da água de volta para a atmosfera. A litosfera, que compreende o conjunto de todas as rochas do nosso planeta, além de fornecer material para a formação dos nossos solos, também está bastante relacionado com os processos de lixiviação. E a biosfera, por sua vez, também, por meio da participação dos micro-organismos, de organismos vivos, atuando no processo de formação do solo, está diretamente relacionado com a ciclagem de nutrientes. Antes de nós compreendermos, então, quais são os fatores de formação do solo, é de extrema importância que nós entendamos o que é o solo. O solo, diferentemente da classificação de plantas, nós não podemos determiná-lo como um único indivíduo. Por exemplo, quando nós nos referimos a um indivíduo da espécie Glicinimax, nós estamos nos referindo a uma planta, um indivíduo da espécie Glicinimax, ou seja, da soja. O solo, nós não podemos dividir e identificar esse indivíduo, porque ele é um corpo contínuo, logo acima da litosfera. Então, para que a gente consiga fazer essa classificação, nós definimos como indivíduo o pédom. O pédom nada mais é do que esse conjunto de seções verticais de solo, como vocês podem perceber, compostos pelo perfil do solo. Então, o perfil do solo nada mais é do que um conjunto de camadas, horizontes, formados pelos processos de formação do solo que nós veremos na próxima aula. Aqui nesse exemplo da tela, nós temos um perfil de solo com todos os horizontes possíveis de ocorrer. Entretanto, é importante ressaltar que nem sempre um solo terá todos esses horizontes presentes. Alguns solos, como o neosolo quartzarênico, ele possui o horizonte A já diretamente em cima, acima do horizonte C. Mas, apenas para conhecer quais são esses horizontes, vou listar rapidamente as suas principais características. O horizonte O é caracterizado basicamente pela composição de materiais orgânicos. Então, aqui não há uma predominância de material mineral. Um exemplo bem bacana do horizonte O é aquela liteira ou serrapilheira presente em áreas de mata, que nós podemos observar a olho nu logo ali acima do solo. O horizonte A, ele também possui bastante acúmulo de matéria orgânica. Entretanto, essa matéria orgânica já está bastante alterada e decomposta. E há uma predominância de materiais minerais. Que minerais? Aqueles minerais lá da rocha que deu origem a esse solo e que foram alterados pelos processos de intemperismo. Como é que a gente difere o horizonte A? Nós diferimos ele do O porque ele tem mais material mineral. Nós diferimos ele dos demais porque ele tem mais material orgânico do que os demais. Então, geralmente, quando vocês observam em cortes de estrada, é muito comum nós observarmos que a primeira camada de solo visível ali, ela tende a ser um pouco mais brunada, um pouco mais amarronzada. Geralmente, isso define exatamente o horizonte A. Porque é exatamente ali acima do horizonte A que há o acúmulo de matéria orgânica e, por isso, acaba afetando diretamente tanto a composição quanto a cor desse horizonte. Entretanto, o horizonte A é um horizonte mineral. O horizonte E é um horizonte de perda de material. Geralmente, ele perde imediatamente para o horizonte subjacente. Geralmente, o horizonte B. E, pelo fato de haver essa perda, ou seja, essa eluviação de material, ele pode ter uma característica de coloração bastante clara, principalmente quando há perda de argila, especificamente óxido de ferro e matéria orgânica. Então, ele adquire uma cor bastante esbranquiçada, passando a se chamar horizonte eálbico. O horizonte B já é o horizonte que exprime com toda a potencialidade as principais características do solo. Nós costumamos dizer que é aqui que nós encontramos a identidade desse solo. Por quê? O horizonte B, ele não tem a característica de estar exposto a alterações, interferências externas, como acontece com o horizonte A, que está exposto a essas alterações externas. E também não tem interferência da rocha consolidada do material de origem, que está ali logo abaixo, como acontece com o horizonte C. Então, aqui nós temos a máxima expressão de cor, estrutura, porosidade, textura e assim por diante. O horizonte C já é aquele horizonte que pode até ter algumas características do horizonte B, entretanto, ele ainda possui bastante características da rocha que lhe deu origem. É muito comum nós encontrarmos no horizonte C pedaços de rochas em decomposição. E abaixo do horizonte C, nós temos a rocha consolidada, que é o material que deu origem ao solo que está aqui acima desta rocha. A formação do solo vem sendo estudada há muitos anos, e dentre as publicações de maior destaque, nós temos o modelo matemático que propôs a formação do solo, publicada no livro Factors of Soil Formation, de 1941, do suíço Hans Jenny. Aqui ele propõe que o solo é formado a partir da combinação de diversos fatores, e essa equação ficou conhecida como equação Clorpt, nós entenderemos mais porquê. Aqui ele diz que o solo é função da interação entre clima, organismos, relevo, material parental, material parental, aqui está em inglês, então seria parental material, e tempo. Por isso nós chamamos de equação Clorpt. Então, Hans Jenny propunha que o solo se formava em função da combinação entre esses fatores. Matematicamente falando, descobriram posteriormente que esse modelo matemático não era aplicável, porque esses fatores estão tão intrinsecamente ligados que é impossível você isolar alguns desses fatores para conseguir trabalhar com os demais componentes dessa equação. Então, matematicamente falando, não era aplicável. Entretanto, essa fórmula permitiu aos pedólogos expressarem de uma maneira bastante lógica qual a relação entre as variáveis, os fatores de formação do solo. E aí, então, nós temos esses cinco fatores de formação do solo, ou seja, os fatores que vão desencadear, vão determinar o acontecimento de um processo pedogenético específico para a formação de um solo. Então, são eles clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. E de que forma eles se interagem? Nós podemos dizer, então, que a formação do solo é controlada pelos fatores ambientais climáticos, de relevo e de micro-organismos que juntos vão agir sobre o material de origem que estará exposto a esses agentes ao longo de um determinado tempo. Então, é essa a relação que acontece entre esses fatores. E nós veremos com um pouco mais de detalhe como isso ocorre. Começando pelo clima, que é um dos fatores de formação mais importantes que nós temos, nós podemos citar aí dois componentes importantes do clima. A precipitação volumétrica e a temperatura. E, dentro dessa precipitação volumétrica, nós podemos destacar aí a distribuição sazonal de chuvas que nós temos ao longo de todo o globo do planeta. A temperatura também tem as suas variações, que podem ser sazonais, ou seja, ao longo de estações, como também variações de outurnamente. A precipitação volumétrica é o principal agente do intemperismo das rochas e também de transformação dos minerais. E ela atua na redistribuição, adição ou remoção de materiais do perfil do solo. De que forma? Quanto maior a precipitação, ou seja, quanto maior a quantidade de chuva num determinado local, e quanto maior o escoamento dessa água que cai nesse determinado local, maior vai ser a distribuição e a remoção desses materiais. E, claro, todo esse material que é removido de um local, pelas águas da chuva, ele será acumulado em outro local, promovendo processos de adição de materiais em alguns locais. Então, vamos entender melhor como funciona o comportamento da chuva, da precipitação, nos processos de formação do solo. Então, quando há precipitação, a água cai e ela pode ser perdida por meio da evaporação, ou seja, daquela água que está no solo e está sendo novamente retornada à atmosfera na forma de vapor. E ela pode ser também transpirada, ou seja, ela é absorvida pelas raízes, ela caminha ao longo de toda a planta e, por meio da transpiração da planta, ela retorna para a atmosfera também na forma de vapor. Ou ainda, esta água pode ser retida no solo, ficando aqui presa nos micropórios presentes no solo e também nos componentes sólidos que compõem esse solo, principalmente as argilas. Ou ela pode ser lixiviada, o que significa isso? Essa água, ela pode ser percolada, descendo o perfil do solo, até alcançar os locais de lençol freático, ou seja, ela atravessa todo o solo, chegando ali no local de deposição a grandes profundidades. E aí, então, toda vez que essa água percorre alguns desses caminhos, ela percorre promovendo alterações. Então, você percebe que há uma grande relação da precipitação com a lixiviação. Lembrando que a lixiviação é o processo de perda de alguns elementos do solo por meio das águas que percolam ao longo do perfil. Então, à medida que a água vai percolando o perfil e vai acontecendo essa lixiviação, vai havendo uma alteração do equilíbrio das reações de intemperismo. Então, nós vimos lá na aula de intemperismo, as reações de hidrólise, como elas acontecem e como a presença da água é importante para que elas aconteçam. Então, se eu tenho alta precipitação e, consequentemente, intensa lixiviação, com certeza isso vai definir que haja uma baixa permanência e uma grande perda de componentes solúveis aqui nesse solo. Fazendo, então, com que haja solos mais pobres, solos que perderam mais sílica, mais bases, ou seja, solos e rochas que passaram por hidrólises bastante intensas, desde parcial a total. E aí nós temos, então, podemos ter a formação de solos distróficos, que é aquele que tem menos de 50% de bases. Quais são as bases? Cálcio, magnésio, potássio, sódio. Ou, se a gente tem uma precipitação que não favorece tanto a lixiviação, nós podemos ter a formação de solos eutróficos, que tem mais de 50% de bases. Então, solos distróficos, eu tenho menos de 50% de bases no complexo de troca. E solos eutróficos, eu terei aí mais 50% ou mais de saturação por bases. Uma outra possibilidade é a relação da evapotranspiração com a lixiviação. E aqui nós temos, então, a combinação de dois componentes do clima, que é a precipitação e a temperatura. Então, se eu tenho uma pequena precipitação aliada a uma temperatura muito alta, como acontece muito nos solos do Nordeste, na região Nordeste do nosso país, pouca chuva, alta temperatura, nós teremos aí uma baixíssima lixiviação. Então, o que acontece? Como eu comentei anteriormente, onde a água está, ela começa a alterar o equilíbrio de reações do intemperismo. Então, geralmente, tende a acontecer ali algumas das reações do intemperismo químico. Nesse caso, o que acontece? Há as alterações dos minerais, entretanto, todos aqueles elementos químicos que serão liberados da estrutura dos minerais, eles não serão perdidos por lixiviação, porque não há água suficiente naquele ambiente para que haja percolação e, consequentemente, perdas por lixiviação. Então, nós temos a alteração desses minerais liberando íons para o meio, mas eles não são lixiviados, eles permanecem no ambiente. Se isso acontece com minerais que são ricos em carbonatos e em sais, nós podemos ter aí a formação dos solos salinos, solos sódicos, solóticos, solos com carbonatos, sempre aí com a influência tanto da precipitação quanto da temperatura. Então, o clima, a temperatura especificamente, ela acaba tendo um efeito indireto também, além daqueles que nós já vimos. Então, ela vai controlar a umidade, ou seja, quanto de água vai evaporar ou não no ambiente, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de água evaporada que retorna para a atmosfera. E, além disso, nós já sabemos que a temperatura influencia a atividade biológica. Então, abaixo de 10 graus, nós deixamos de ter ali atividade metabólica, e acima de 25 graus, à medida que vai aumentando, a gente tem influências, aumentos significativos da atividade biológica. E a temperatura também acaba regulando a velocidade das reações químicas. Mas, dentro de um certo limite, quanto mais aumenta a temperatura, maior tende a ser a velocidade dessas reações químicas. O material de origem, que é um outro fator de formação do solo, nós também podemos chamá-lo de material parental ou rocha-mãe, como também é conhecido. Nada mais é do que o material que dá origem para um solo ser formado. É um material do qual o solo é derivado. Então, geralmente, o material de origem, ou material parental, ou rocha-mãe, é aquela rocha que está ali abaixo do horizonte C daquele solo. Entretanto, nós temos exceção. Um exemplo. Se nós temos um ambiente de baixada, um ambiente com um relevo um pouco mais baixo, que houve erosão da parte superior, depositando o material da parte superior para a parte mais baixa, Então, nós sabemos que o que deu origem àquele material, aquele solo que está ali em cima, não é aquela rocha que está ali, imediatamente abaixo daquele perfil, e sim a rocha que estava lá no local onde ele foi formado. A esse tipo de solo, nós damos o nome de solo alóctone, ou seja, ele foi formado em um local, foi transportado por erosão e depositado em outro. Por outro lado, se nós temos aquele solo que se originou exatamente da rocha na qual ele está assentado, então, nós podemos chamá-lo de solo autóctone. E aí, nós temos, então, algumas principais variáveis que influenciam o material de origem, principalmente, quais são as características que esse solo vai apresentar, dependendo do material de origem. O grau de consolidação, ele está bastante relacionado à resistência que essa rocha tem ao intemperismo e também ao tempo de formação. Além disso, o grau de consolidação do material de origem, ele vai definir se há necessidade de acontecer o intemperismo antes ou não. Por exemplo, se nós temos uma rocha consolidada, como nós podemos ver aqui nessa figura, uma rocha totalmente consolidada, a gente percebe que, para que a pedogênese aconteça, terá que haver aqui o intemperismo físico e químico nessa rocha. Para quê? Para que ela seja fragmentada em pedaços bastante pequenos e para que ela seja, então, alterada quimicamente para que a pedogênese possa ocorrer nesse local. Por outro lado, se eu considero um material de origem que tenha um grau de consolidação muito inferior, nós podemos considerar, então, que nem sempre haverá necessidade de ocorrer o intemperismo ali precedente à pedogênese, porque a pedogênese já pode começar a atuar nesse material sem necessariamente que o intemperismo ocorra antes. A granulometria é uma outra característica muito importante do material de origem e que está bastante relacionado não só à resistência ao intemperismo, mas também com alguns atributos, algumas propriedades que o solo originado carregará ali após a sua formação. Então, em relação à resistência ao intemperismo, quanto mais grosseira for a granulometria da rocha, ou seja, quanto mais poros, quanto maiores os grãos que compõem essa rocha, mais suscetibilidade ela terá ao intemperismo. Por quê? Geralmente, há ali nessa constituição diversos espaços onde podem se acumular água facilmente, fazendo com que, então, haja uma aceleração do intemperismo químico nessas rochas. Por outro lado, nós podemos falar também a respeito dos atributos do solo. Basicamente, o material de origem acaba definindo qual é a textura final que esse solo terá ali depois de formado. Então, se nós temos um basalto para formar um solo, provavelmente esse solo formado ele terá uma textura mais argilosa. Se nós temos um quartizito, provavelmente o solo a ser formado ali, dessa rocha, será com uma textura muito mais arenosa. Composição da rocha influencia diretamente a velocidade de intemperização. E aí a gente pode relembrar também da série de Bowen. É justamente essa composição da rocha que vai suprir ou não alguns elementos químicos para o solo. E aí nós podemos dizer que, dependendo do material de origem, ele poderá formar um solo mais ou menos fértil dependendo do que ele tiver na sua composição. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que nós utilizamos da série de Bowen, a olivina e o quartzo. Como eu falei na aula de intemperismo, a olivina é o primeiro que se forme, portanto, ela tem uma grande disponibilidade de elementos químicos ali para a sua composição. Então, ela tende a ser um mineral bastante rico em magnésio e outros cátions. E exatamente esses elementos químicos serão fornecidos para esse solo que se formará a partir de uma rocha que tem olivina. Por outro lado, o quartzo tem apenas silício e oxigênio ou silício e hidroxilas. Então, nós percebemos aí que, basicamente, uma rocha formada com predominância de quartzo não terá muitos elementos a fornecer para esse solo, tendendo a formar solos bem menos férteis. Alguns exemplos, as rochas félsicas, por exemplo, que são ricas em feudoespados e sílicas, elas têm baixos teores de cálcio, magnésio, ferro, manganês, e por isso elas tendem a formação de solos com maior teor de caolinita. Por outro lado, as rochas máficas, que já são rochas mais ricas em minerais ferro-magnesianos, e justamente por conta da presença do ferro, ela tem uma coloração um pouco mais escura, ela tem altos teores de cátions básicos, como cálcio, magnésio, ferro, e aí acaba favorecendo, se houver pouca listiviação, formação da esmectita, ou seja, se houver ali uma hidrólise parcial, há apenas a formação de esmectita. Se há uma hidrólise parcial um pouco mais intensa, com mais remoção de potássio, nós temos a formação da caolinita, ou então, se há uma hidrólise total, havendo total remoção de potássio e de silício, a gente tem aí a formação, então, dos óxidos de ferro, que são formados em casos de intensa listiviação. O caso de rochas ultra básicas, por exemplo, são um grande exemplo, os serpentinitos, que têm alta concentração de elementos potencialmente tóxicos, como níquel, cobalto, cobre, pode acabar dando origem a solos com elevada toxidez e com dificuldade de crescimento de diversas plantas. O relevo, que é o nosso outro fator de formação, juntamente com o clima, eles representam os dois fatores de formação que mais influenciam e mais causam variabilidade nos nossos solos. Isso é fácil de observar toda vez que a gente observa uma área que tem um certo declive, como nós observamos aqui na tela, e vocês verificarão com grande facilidade como o solo que está aqui embaixo é diferente do solo que está aqui na encosta e totalmente diferente do solo que está aqui em cima. Então, o relevo nada mais é do que a configuração da superfície do terreno. E é justamente por isso que ele tem uma influência expressiva na distribuição espacial dos solos em todas as escalas da paisagem. E ele influencia nos demais fatores, como eu falei para vocês, o clima, principalmente a precipitação e a distribuição desses materiais causados pela precipitação está diretamente ligado e dependente do tipo de relevo que há em determinados locais. Então, o relevo vai atuar na distribuição de água na superfície e também, dependendo da altitude, vai influenciar bastante em alterações de temperatura. E aí, para entender melhor como ocorre a influência do relevo em cada um desses locais, é importante que nós conheçamos o conceito de vertente e os seus principais componentes. Então, a vertente, do ponto de vista da geomorfologia, ela é uma superfície terrestre inclinada que pode ser caracterizada pelo seu gradiente, ou seja, inclinação em relação à horizontal, e o seu perfil, distribuição do gradiente e o seu contorno. Então, basicamente, geometricamente falando, uma vertente é um gradiente de desvio de uma superfície horizontal. E aí, essa vertente, ela é composta por alguns componentes a saber. O interflúvio, que vocês podem ver aqui, que também pode ser chamado de topo, o ombro, a encosta, o sopé coluvial e o sopé colúvio aluvial. Nós podemos observar que nem sempre uma paisagem, um local que tem um relevo acidentado, ele terá exatamente essa configuração com todos esses componentes, ok? Pode ser que tenha apenas um interflúvio, com uma encosta e um sopé colúvio aluvial, por exemplo. Então, vamos entender melhor como funciona a ação do relevo juntamente com o clima no processo de formação do solo. Então, vamos entender primeiro aqui essa figura. Então, nessa parte aqui, nós temos a rocha, certo? A rocha mãe. Aqui em cima, nós temos o material que se formou a partir dessa rocha. Então, nós temos um solo aqui. E aqui no sopé coluvial, da mesma forma. E aqui embaixo, nós temos um rio, um corpo hídrico. Na parte mais baixa da paisagem, geralmente, temos um corpo hídrico. Então, vamos imaginar que está chovendo em toda essa... em toda essa paisagem aqui. A água está caindo. E vamos agora imaginar como ocorre o caminhamento da água em cada um desses locais da vertente. No interfúvio, como geralmente ele costuma ser um local plano, o que vai acontecer? Essa água, ela vai descer e ela tende a infiltrar no solo. Por quê? Porque não há declividade suficiente para que ela possa se deslocar lateralmente, superficialmente. Então, o que acontece? Essa água vem descendo. Onde ela passa, ela vai alterando minerais, rochas, que porventura ela encontre no caminho. E aí, segue exatamente aquela equação do intemperismo que nós conversamos anteriormente. O mineral A, junto com uma solução de alteração, que é a água mais alguma coisa, forma o mineral B como a solução de lixo e viação. Então, aqui nós temos... Nesse ponto da paisagem, nós tendemos a ter solos bem mais quimicamente alterados, porque o intemperismo aqui é mais intenso e tende a haver uma hidrólise mais intensa, geralmente hidrólise total. Então, quais são as características do interflúvio? Nós teremos um local que geralmente é o divisor de águas por ser mais plano, é um local com boa drenagem e predomina o movimento vertical de água. E aqui a gente vai encontrar os solos mais profundos que tendem a ter na classificação brasileira, conhecidos como latossolos. Partindo para o ombro, o ombro já começa a ter uma pequena variação em relação ao interflúvio. Então, ele já não está num local mais tão plano assim, ele está situado ali entre o topo, o interflúvio e a encosta, e tem um declive mais acentuado. Então, aqui já começa a ver, além de um pequeno, uma pequena infiltração, um pequeno caminhamento vertical, começa a ver um caminhamento lateral também de águas, das águas da chuva. E esse caminhamento, ele nem sempre é tão uniforme assim. Então, nós temos uma zona de transição aqui que geralmente não é muito estável. E aí, o que acontece? Pelo fato da água não penetrar tão profundamente aqui como acontece no interflúvio, os solos aqui desse local, eles tendem a ser um pouco menos profundos do que os solos presentes aqui no interflúvio. E aí, você vai encontrar solos bastante diferenciados também nesse local, como os argissolos. Caminhando um pouco mais aqui para a vertente, na encosta, nós temos uma situação de declive mais acentuado da vertente. Então, aqui nós temos um segmento completamente erosional. O que significa isso? Que esse local aqui, ele vai basicamente sempre perder material para as partes mais baixas. Por quê? Quando a chuva cai aqui, ela praticamente não infiltra ou infiltra muito pouco, havendo predominância do caminhamento lateral de água da chuva. Então, o que acontece? Os solos aqui, eles terão uma profundidade muito menor. Geralmente, são solos muito rasos, justamente por conta dessa predominância de transporte lateral de material e água. Então, junto ali, pode levar a matéria orgânica, argila, e também outros componentes que saem daqui da encosta e vão se acumular aqui a partir do sopé em diante. E nesse local, justamente por conta desse tipo de ambiente, nós tendemos a encontrar solos muito pouco profundos, solos que geralmente têm o horizonte A imediatamente em cima do horizonte C ou até mesmo da rocha, como é o caso dos neossolos litólicos e neossolos regolíticos. Partindo aqui para o sopé coluvial, já começa a mudar também o comportamento. Por quê? Aqui nós temos uma região situada entre a encosta e o sopé colúvio aluvial. Então, é um segmento também que tem uma certa intensidade de erosão, mas aqui já começa a haver deposição de material. Que material? Material que vem descendo desde lá do ombro da encosta e começa a se acumular aqui. Então, a gente percebe que nós temos uma grande possibilidade de formação de solos halóctones nesse local, porque há uma adição intensa de material das superfícies que estão na parte superior. E tem aí, então, uma retenção de água bastante elevada. O que acontece? Justamente por conta dessa grande quantidade de água e, geralmente, o lençol freástico tende a estar aqui bastante superficial nessas regiões, tanto no sopé coluvial quanto no sopé coluvial ou aluvial, há sempre uma presença quase que constante de altíssima umidade. E aí, nesses locais que têm alta umidade, principalmente se eles estiverem, durante algum período do ano, em situações de anaerobiose por conta do encharcamento, o que acontece? Há expulsão do oxigênio desse local e o ferro começa a fazer, às vezes, da recepção de elétrons nesse solo e ele começa, então, a se reduzir. Quando ele reduz, ele cai na solução e aí, ele fica suscetível ao caminhamento da água, então, ele vai sendo perdido à medida que, em determinada época do ano, essa água, ela desce no perfil, esse ferro desce junto e aí, a gente tem uma menor quantidade de ferro aqui nesses locais, porque ele está sendo levado por translocação, por lixiviação. Então, nós temos a tendência de encontrar solos bastante gleisados, bastante acinzentados nessas regiões. Por exemplo, alguns plintossolos podem ser encontrados aí. E aí, vale ressaltar uma diferença aqui, enquanto aqui no interfluvio há remoção de bases de sílica, restando ferro e alumínio, no sopeco aluvial, há acúmulo desse material de base, sílica, matéria orgânica e retirada do ferro, justamente por conta desses processos de redução e oxidação do ferro, fazendo com que ele esteja ausente. E aí, quando ele está ausente, o solo perde aquela coloração vermelha forte, tornando-se, então, bastante acinzentado com indícios fortes de gleisação, que é um dos processos de formação do solo. Chegando na parte mais inferior da encosta, que é o sopeco colúvio aluvial, nós temos aí um local de deposição, totalmente de deposição e também um canal de drenagem. Geralmente, o sopeco aluvial, ele tem um corpo hídrico, um rio. Por que ele se chama colúvio aluvial? Colúvio, porque ele recebe material que desce daqui da encosta, esse material que desce nós chamamos de colúvio, por isso ele se chama colúvio, sopeco aluvial ou sopeco aluvial. E ele é aluvial também porque ele recebe materiais que são trazidos pelos rios e vão sendo depositados aqui nas suas margens. Então, por isso que ele é chamado de sopeco colúvio aluvial, por conta do acúmulo de colúvio e também do acúmulo de material aluvial trazido pelos rios. E aí, aqui, essa parte mais inferior geralmente tende a ser um pouco mais plano e tem uma ligeira declividade ali em relação ao corpo hídrico que está aqui presente. geralmente, isso aqui vai constituir a área de várzea do rio, a várzea pequena e a várzea grande. A várzea grande é aquela que se inunda com espaços de tempo um pouco maiores, dependendo do rio a cada 10 anos ou a cada 30 anos. E a várzea pequena é aquela que todo ano na época das águas ela recebe inundação proveniente da água desse rio. Então, nós percebemos que é um ambiente que frequentemente ele está inundado. Nesse caso, há uma intensa remoção do ferro neste local. Além do acúmulo de bases, o acúmulo de matéria orgânica e também de argila que desceu ali das partes superiores. E aí, nesse local, é muito comum encontrar planossolos, plintossolos, gleissolos, certo? Dependendo também do local, nós podemos encontrar em neossolos fúlbicos formados pelos materiais que são trazidos dos rios. Os organismos constituem o outro fator de formação do solo que são de extrema importância para desencadear processos importantes. Então, compreende desde a fauna, flora, os micro-organismos como também o próprio homem. Então, sempre que um solo é formado, há atuação de algum tipo de organismo envolvido. E aí, eles vão atuar em processos químicos e físicos do intemperismo, como nós podemos citar um exemplo de uma raiz depositando matéria orgânica e estimulando comunidades microbianas que vão alterar quimicamente os minerais presentes naquele local. E, por fim, nós temos o tempo, que é o tempo geológico que um solo leva para ser formado. quando nós falamos em um solo foi formado dentro de um determinado tempo, nós estamos nos referindo a uma escala geológica, porque o solo é lentamente formado. Por isso que os processos de erosão são tão preocupantes do ponto de vista de conservação do solo, porque tudo que é perdido em apenas uma chuva talvez leve algumas centenas de anos para ser formada de forma natural no processo de formação do solo. Então, a relação entre o solo e o tempo pode ser discutida quanto a alguns aspectos. Por exemplo, o estágio relativo de desenvolvimento do solo. Geralmente, nós temos solos muito profundos e que se desenvolveram há bastante tempo, como é o caso dos latossolos. A taxa de formação do solo, como eu comentei para vocês, dependendo do local, um centímetro de solo pode levar cerca de 400, 500 anos para se formar. E a idade da paisagem também está diretamente relacionada a esse fator. Então, só para nós termos uma noção de como o tempo influencia no processo de formação do solo, vamos observar esse esquema que está na tela. Aqui, no quadrinho 1, nós verificamos que há total ausência de solo. Nós temos uma rocha que está começando a se desintegrar aqui com o intemperismo físico, promovendo aqui essas rachaduras. E fazendo com que haja, então, a entrada de água no perfil. Essa água nós vimos nas aulas de intemperismo que promove reações químicas intensas e que também acabam favorecendo o intemperismo físico e vice-versa. A partir do momento que começa, então, a haver fragmentação e alteração química, há o surgimento dos primeiros organismos, que podem ser micro-organismos ou até mesmo plantas crescendo aqui nesse local. E a partir desse momento, há, o acúmulo de matéria orgânica aqui no material parental. E ao longo de muitos e muitos anos, lembrando que dentro de uma escala geológica de tempo, nós temos a formação dos primeiros horizontes. Tendo aqui embaixo a rocha consolidada, logo acima nós temos um horizonte C e aqui em cima um horizonte A começando a ser formado. Aqui no último quadrinho, nós já temos um solo bem desenvolvido, ou seja, com seus horizontes já bem formados. Após um grande período de tempo, essas alterações foram tamanhas a ponto de produzir aqui nesse solo o horizonte A, o horizonte B, mesmo que ainda pouco profundo, mas já iniciando, o horizonte C e aqui embaixo nós temos a rocha-mãe ou material de origem. E tudo isso aqui, pessoal, leva bastante tempo para acontecer, mesmo que sejam locais quentes, de alta umidade e que o grau de consolidação desse material de origem seja muito baixo, mesmo assim ainda vai levar bastante tempo para acontecer. Então, resumindo, pessoal, nós vimos aí as diferentes formas de atuação desses fatores de formação do solo e verificamos que a ação do clima, do relevo e dos organismos sobre um determinado material de origem durante um tempo específico vai promover aí, vai desencadear a ação de processos pedogenéticos que nós veremos na próxima aula e promoverão, então, a formação dos solos como nós conhecemos hoje. Não deixem, então, de acessar os materiais disponibilizados no Moodle e de, também, à medida do possível, acessar as bibliografias sugeridas para esta aula. Música Música